Meus amigos, depois do nosso último vídeo aí conversando sobre o Scorpion dessa nova era, como é que tá o personagem, gameplay e tudo mais, nós precisamos no vídeo de hoje conversar sobre o novo Johnny Cage também dessa nova era, com relação aí a se ele foi nerfado mesmo pelo Yuri Kang no que diz respeito a lore, se ele tá quebrado mesmo no que diz respeito ao seu gameplay, como eu vi algumas pessoas comentando, então a gente vai dar uma conferida aqui nesse breakdown do Johnny Cage mais uma vez, ponto a ponto, e obviamente eu vou opinando em cima do que a gente vai ver, Saudações dele e seu caiu nobre, bora lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema né, deixa aí seu likezão pra poder dar uma força pra gente, se inscreve aí no canal, estamos rumo a 100 mil inscritos, contamos aí com a ajuda de vocês e ativem o sininho das notificações pra vocês receberem aí os nossos vídeos, lives e também shorts, beleza meus amigos, então vamos lá pessoal, deixa eu trocar minha tela aqui sem mais delongas, porque esse vídeo aqui do Johnny Cage, ele é um pouquinho mais extenso do que o vídeo do Scorpion que nós assistimos tá, E aqui eles vão explicar basicamente tudo relacionado ao Johnny Cage ali, seus principais golpes, especiais no caso, strings, um pouquinho também a respeito ali da lore do personagem, como é que ele tá relacionado aos poderes que ele tinha no clássico e agora ele não tem, então a gente vai vendo aqui, eu vou pausando e a gente vai comentando como foi no último vídeo, beleza pessoal? Então simbora! Vamos lá, vamos lá hein? Um dos seus novos movimentos pop-ups para um combo E uma coisa que você vai ver rapidamente... Agora nesse ponto aqui, o Derek começou a falar algo relacionado aos poderes dele, ó Ele não tem como a sua energia tradicional Johnny Cage, certo? Ó, a energia do Johnny Cage, ó Ele poderia manipular a energia quando ele estava fazendo seus golpes, ou ele ia pôr as bolas de força e coisas assim, certo? Energia verde lá, os projéteis... Esse é um personagem que é um personagem, mas ainda tem esses mesmos ataques, certo? Certo, na verdade, ele não tem as bolas de energia, na nova era do Liu Kang, olha lá, ó Ele reformulou o mundo, o Liu Kang Aí ó, o que ele comentou aqui, cara, e foi um dos pontos assim, que me doeu um pouco o coração, vou ser bem sincero, né? Nessa nova era, eles terem tirado os poderes do Johnny Cage, que era uma coisa que eu achava bem legal do personagem, né? Aquela sombra verde atrás dele quando ele dava o Shadow Kick, as bolas de energia também Agora ele não tem mais, ou seja, não tem como ele ficar zoneando Só que como a Stephanie explicou aqui agora, pra poder compensar essa falta do zoning que o Johnny Cage tem Eles implementaram algumas ferramentas ali, alguns recursos únicos pro personagem aí Que fizeram algumas pessoas pensarem, será que esse boneco vai ser realmente apelão e quebrado assim? Vamos continuando aqui e a gente vai vendo algumas coisinhas interessantes, ó Ó, ele tem um dash de comando, ó Pra poder cobrir um espaço maior e ele ainda atravessa o oponente com esse dash dele, ó Dá pra fazer duas vezes Ó, ele falou que é vulnerável ou invulnerável? Pera aí, deixa eu ver Ah, vulnerável, tá Então é aquela parada, ó Então é aquela parada, ó Ele consegue atravessar o oponente Só que o boneco não tá fazendo nada, o Sub-Zero no caso, né? Eu fiquei na dúvida se Quando ele utilizar esse comando e dash na frente do boneco Se ele apertar algum botão pra poder bater Será que interrompe esse comando e dash que ele tá fazendo? Ou será que isso passa por dentro de golpes também? Diz que ele fica vulnerável Então eu acredito que um golpe deve pegar Ou até mesmo algum poder, alguma coisa assim Ó, o Hype Meter, no caso aquela estrelinha ali agora Uma das coisas que eles adicionaram pro Johnny Cage também É poder compensar essa falta de poderes que ele tem Dos projéteis no caso também Essa é a parada, eles tão falando Ó, a estrelinha Beleza Depois de alguns golpes especiais E até mesmo no neutro Eu acho que ela vai explicar isso aqui ainda A gente tem como fazer um taunt Segurando o L2, que é uma provocação Que acaba por carregar aquela barra de Hype Que a gente tá vendo ali embaixo Que no caso é a estrelinha, né? E vocês viram que quando ele deu um Shadow Kick Ele segurou a perna e levou ela pra trás Num movimento muito parecido ali com o Neo de Matrix Quando ele chuta o Agente Smith lá no final do primeiro Matrix Ele leva a perna de lado assim Até ele descer Então, foi mais ou menos esse movimento Eu acho interessante Eu acredito que foi uma referência, né? Mas, por mais que pareça algo muito cabuloso Tem uma parada que eles mostram mais pra frente ali Que é baseado muito no risco e recompensa Pois deixa o Johnny Cage muito negativo Essa parada dos taunts, entendeu? Vamos continuando aqui Ó, o tauntzinho no neutro Beleza Ó, tem os tauntzinhos ali Tá carregando a barra Ó, tá carregado Ó, a barra Ela vai embora rápido Beleza Ativou novamente, ó Ó, ele falou ali Que a gente tem como utilizar Os golpes especiais, digamos Amplificados Por assim dizer, né? Igual A gente dá um nut punch Um shadow kick A gente consegue fazer Eles três vezes Como a gente acabou de ver ali E a gente consegue cancelar os especiais também Em outros ataques especiais E algumas coisas que eles vão explicar logo mais Ó Ele fez o nut punch E logo em seguida Ele subiu com aquela cotovelada característica do Johnny Vocês viram, né? Isso com o hype meter ativado Então é mais um recurso que ele consegue utilizar Com essa barra de hype dele Inclusive esse tauntz que ele fez ali agora Apertando pra baixo Também dá uma carregada nessa barra de hype dele Isso é outra coisa também, ó Ex, Rising Uppercut, Combos Então deixa eu construir Os golpes especiais A gente consegue utilizar Os movimentos EX deles Que é amplificado no caso, né? Sem o custo de barra Quando o hype meter tá ativado Mas, novamente Vocês repararam como é que essa barra de hype Do Johnny Cage vai embora rápido? Pois é Ó, deu aquela carregada de novo ali Boa Você pode apertar o botão E ter uma versão gratuita Então, uma vez por combo Uma versão gratuita Uma vez por combo A gente tem um EX grátis Pra poder utilizar Pelo que a Stephanie disse ali Ó, o que a Stephanie explicou ali pra gente É com relação ao potencial de combos Do Johnny Cage Ela tava falando ali Que a gente pode fazer um Shadow Kick Cancelar no Nut Punch Depois fazer um outro golpe ali Cancelar num outro especial Amplificar sem gastar barra Isso tudo com a barra de hype ativada, tá? Ainda chamar o Cameo Fighter Pra poder estender esse combo ali E causar um dano absurdo no oponente Olha só o potencial desse track, hein? E aí, finalizar seu combo Então, grande dano, grande dano Se você tiver a barra de hype Ó, muito dano mesmo causado Se você tiver a barra de hype Eles tão falando ali Sobre a galera Tipo, torcendo pelo Johnny Quando ele vai fazendo os Taunts Vai ativando e tudo Agora Essa daí é cabulosa, véi Vamos lá Ele falou sobre o agarrão Que o Johnny Cage consegue se livrar Usar uma barra Poder quebrar o braço do oponente Igual ele fez ali E a gente fica O oponente fica Sem poder usar agarrão Por um tempo limitado Cara Isso é cabuloso, mano Ó, voltou Vocês viram ali que demorou alguns segundos Pro Tyler conseguir utilizar o agarrão do Sub-Zero de novo, né? O little bits of new New energy coming into the game Is super fun to see You always gotta keep them fresh That mechanic is just super neat Like, I love throwing O Tyler falando que ele adora agarrar E tudo mais E realmente vai ser algo cabuloso De se utilizar, mano Imagina só A gente sofrendo uma pressão no canto ali A gente quer utilizar um agarrão Pra poder sair do canto Inverter as posições no caso, né? O cara que tá controlando o Johnny Cage Consegue prever o tipo de agarrão Que a gente tá usando Que é pra trás Ele usa a barra Pra poder quebrar o nosso braço E a gente vai ficar ali Alguns segundos Tomando uma pressão absurda no canto Enquanto a gente espera o agarrão voltar E ainda tem a chance De ele fazer isso novamente De a gente ficar ali no canto Tomando pressão e tudo mais Obviamente É com o custo de barras Se a gente acabar punindo ele Em algum momento Ele não vai ter como quebrar Então ele vai tomar o dano cheio É aquela parada ali De você pensar bem Como você vai utilizar os seus recursos Com o Johnny Cage No caso as suas barras A administração das barras dele e tal Então assim meus amigos Basicamente o que nós temos Do Johnny Cage É isso, tá? Eles inclusive mostraram Nesse mesmo Combat Cast aqui Algumas coisas interessantes Com relação ao personagem Numa luta real Contra outro oponente Onde a gente pode perceber Que os taunts Que ele utiliza ali Pra poder carregar a barra de hype Deixam ele preso na animação Por um bom tempo Permitindo a punição Então tem aquela parada De risco e recompensa lá Entendeu? Você pode utilizar os seus taunts No neutro Ou então finalizar um combo ali Com um golpe especial E utilizar o taunt também Pode Mas dependendo do personagem Você pode ser punido ali E tomar um combo full Eu acho que as utilizações De recursos do Johnny Assim Para poder carregar A sua barra de hype Utilizando os taunts Vão ser muito utilizados ali Em conjunto com os Camio Fighters Igual Pegando de exemplo aqui O nosso querido Kano O Johnny Cage Começa um combo ali Chama o Kano Que a gente sabe Que entra na tela Espera um pouquinho Depois ele manda as faquinhas Ele finaliza o combo Com um Shadow Kick ali Faz o taunt No momento em que o Kano Vai mandar as faquinhas De certa forma Ele acaba ficando safe Pra ele poder utilizar o taunt E tudo, né? E assim Realmente parece apelão Principalmente por conta Dessa mecânica Do agarrão aqui, cara Que pra mim Nesse primeiro momento Parece cabuloso Negócio dele gastar a barra Quebrar o braço ali Do oponente E a gente fica alguns segundos Sem utilizar o agarrão A real, pessoal É que a gente vai ter que esperar Realmente o jogo lançar Ou virar a beta Se o Johnny Cage Estiver disponível Pra gente poder jogar E sentir o personagem E ver como é que vai ser A aplicação desses novos recursos Dele aí Dentro do gameplay Ele de certa forma Foi nerfado Porque agora ele não tem Ferramentas de zoning No caso Aquelas bolinhas de energia Que a gente tá acostumado Ali dos clássicos É uma coisa que eu torci Um pouco o nariz Porque eu gostava do Johnny Cage Com aqueles poderes E tudo É algo bem clássico Desde o Mortal Kombat 1 E tal Mas beleza É algo que eles estão mudando Nessa nova era E tal A gente vai ver Como é que isso vai funcionar Nesse novo jogo E o jeito É aguardar Pra poder ver aí O desempenho dele Em termos de gameplay Utilizando essas mecânicas Únicas que ele tem Agora Eu quero muito saber A opinião de você Aquele espectador Que tá assistindo agora O que vocês acharam Dessas mecânicas Novas Que eles implementaram Pro Johnny Cage Pra poder compensar Essa falta dos poderes dele Ele não poder Tacar mais bolas de energia No oponente Fazer aquele zoning Que também é muito forte No Mortal Kombat 1 Como nós vimos No stress test Principalmente do Liu Kang Jogando aqueles dragões De fogo ali no chão As bolas de energia No neutro Que ele tem Até mesmo aquelas Que ele faz no ar Que ele manda várias Então assim As ferramentas de zoning Pra alguns personagens Parecem bem fortes Nesse jogo E pro Johnny Que não tem Eles tiveram que arrumar Realmente Alguma maneira De compensar Essa falta Eu fico um pouco Preocupado Mas como eu disse Também Bora esperar o jogo Sair Se vier o Johnny Cage Na beta Também A gente vai conseguir Experimentar o personagem E a gente vai sentir Pra poder dar uma opinião Mais concreta Com relação a isso Depois de testá-lo Ou até mesmo Enfrentá-lo Com outros personagens Aí né Deixa aqui embaixo Pessoal As suas opiniões Acerca disso Eu vou adorar ver De cada um E mais uma vez Não se esqueçam Do likezão aí Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder A notificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Pra todos vocês aí Até mais E fuemos Meus amigos Transcrição e Legendas Pedro Negri